Oi, Paula! Tudo bem, Arnaldo? Obrigada, boa tarde a todos. Então, tô dando aqui o boa tarde, avisando que a nossa live hoje deriva um pouco de uma conversa pra quem não conhece ainda o podcast do Lorenzato, deve entrar, porque a gente conversa toda semana com os nossos agora ouvintes, né, nesse rádio moderno, a gente tem esse podcast que fala de gastronomia. E a Paula é a entrevistada desse fim de semana, ali vocês vão achar uma coisa engraçada, porque eu tava com um bigodão lá, e aí mudei completamente, né? Queria que você contasse, então, o que era o Tá Na Mesa e o que é esse projeto. Legal, Arnaldo, obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês agora à tarde. Bom, o Tá Na Mesa, ele é uma startup bem recente, a gente tem um ano de vida só, é uma startup ligada à gastronomia, e a gente tem uma proposta um pouco diferente dos demais sites, porque a gente fez uma pesquisa grande, e os sites são, a maioria deles, um repositório só de receitas. E a gente entende que a gastronomia é muito mais rica do que isso, a gastronomia é muito mais ampla do que só ser um repositório de receitas. Então, a gente entrou no ar em março de 2019, com a proposta de oferecer para os usuários uma experiência diferente, então a gente se denomina mesas, né? A forma como a gente usa uma brincadeira de cada semana é um tema, né? Então, a mesa, na verdade, ela é um tema que é trabalhado, e a gente vai bem profundo nesse tema, e a gente fala de todos os assuntos, a gente não fala só de A ou B, a gente vai de todo o grande espectrum da gastronomia, né? Essa é a beleza. Cada mesa é um tema diferente, e a gente procura entregar para o usuário um conteúdo de qualidade, com curadoria muito sério, e que a gente tem feito para vocês. Quando a mesa fecha, a gente compila tudo o que foi falado num e-book. E esse e-book, os usuários que nos seguem, eles podem receber e fazer o download gratuito durante três dias, ele tem essa possibilidade. Depois, os e-books ficam à venda na Amazon para quem quiser. Mas esse e-book específico, Arnaldo, para se tratar um assunto de saúde pública, a gente fez uma conduta um pouco diferente, a gente deixou ele absolutamente gratuito para sempre. Quem quiser fazer, inclusive pelo link da bio aqui do Tá Na Mesa, pode fazer. E se você quiser, eu te entrego o arquivo para você também pôr no podcast. Onde você conseguir, no teu espaço, no teu blog, colocar, a gente entrega. Porque a ideia é que esse e-book voe mesmo. Enquanto a gente não tem uma vacina, e a gente não tem um remédio, a coisa mais importante que a gente pode hoje usar como arma contra o coronavírus é a nossa alimentação. Nos manter saudáveis, nos manter bem, nos manter equilibrados. E isso é muito importante, né? Por isso que a gente gerou esse material em parceria com as Clínicas Einstein. O Tá Na Mesa tem um livro por semana. O que é uma coisa recorde, né? E você já tem 54? 54 livros publicados. A gente tem de pudim, de chocolate, de tudo. Já tem bastante. Vem muito mais por aí, né? Cada semana. Semana que vem entra chocolate, por causa da Páscoa. Essa semana a gente estava falando de bacalhau. Então, cada semana é um tema e a gente traz sempre uma curadoria enorme de receitas novas para o usuário. Agora, essas receitas são todas testadas? São. A gente tem uma linha de produção enorme por trás da receita. A gente primeiro faz uma pesquisa enorme de que receita que a gente vai produzir com base do que a gente quer explorar naquela semana. E aí tem toda uma equipe de revisão, de edição de texto, tradução. Tem nutricionista, tem um time que faz parte do nosso trabalho. Que legal. Eu queria que você falasse um pouco da produção desse livro, né? O que ele traz, Paula? Esse livro aqui, acho que você também deve estar com essa foto aqui na capa. Ele é a produção que a gente gerou essa semana em conjunto com as clínicas Einstein. Para quem não conhece as clínicas, ela é o braço do Hospital Albert Einstein, que cuida da saúde e da família. Então, a gente fez uma parceria com eles e que todo mês a gente aborda um assunto, algum benefício que uma pessoa pode ter em termos alimentares em relação a uma doença. Então, a gente já falou de hipertensão, agora falamos de imunidade. O mês que vem a gente vai falar de câncer, tem alergias, vão ter N restrições alimentares. São 24 mesas que a gente está fazendo para o Einstein. E essa parceria foi uma tremenda responsabilidade para nós, porque o Einstein tem uma equipe enorme. E quando estourou a pandemia, no dia 11, quando decretaram que era uma pandemia, e parece que foi ontem, só faz 20 dias que a Organização Mundial de Saúde decretou isso, nós corremos, a gente ligou para as clínicas e eles foram muito parceiros. Eles falaram, olha, realmente isso vai ser o assunto que vai ter muita demanda. Vamos parar tudo. A gente tinha uma linha de produção já de mesas andando, porque a gente já tinha mesas estruturadas até o segundo semestre. Mas a gente parou tudo e falou, não, vamos fazer uma mesa falando de imunidade, porque é um assunto super importante. Agora, Paula, só uma coisa. Você está contando esse bastidor, mas a gente precisa alertar as pessoas que, primeiro, comida saudável não quer dizer comida chata e nem ruim. Não, muito pelo contrário. Porque eu já folhei o livro, enfim, folhei é bom, porque a gente tem essa coisa de gente antiga que pega livro de papel, mas eu já escrolei o livro, já olhei as páginas e tal, e tem receitas deliciosas. Então, assim, a gente não pode ver isso como salvação em hipótese alguma, mas elas vão melhorar a sua performance. É, a gente sabe que não existe um ingrediente milagroso, que comendo isso você está livre do coronavírus. O que a gente sabe é que uma alimentação saudável vai te ajudar a proteger o seu sistema imunológico, e aí sim você tem melhores chances de não pegar, ou se pegar, ter uma versão mais leve. Enfrentar melhor. Enfrentar melhor. Tem aqui uma receita para começar, Paula, que eu adorei, que é a sua canja de galinha. Eu vou dizer que a melhor canja de galinha do mundo era da minha mãe. Canja de galinha ajuda? Então, você sabe que a canja tem um fenômeno muito engraçado, que as pessoas associam ela com que está doente ou está gripado. E aí eu fui ler um pouco sobre isso, o que faz a canja ser um alimento tão fácil de consumir. Primeiro porque ele não tem nenhum tempero que causa a dificuldade na nossa digestão. E o principal ingrediente da canja, que faz ela ser tão palatável quando a gente está doente, é o arroz, Arnaldo. O arroz é tido como um dos alimentos mais neutros e que a gente pode consumir porque ele é super fácil à digestão. E aí eu fui pesquisar, porque o asiático usa o chinês de forma, o arroz de forma muito diferente de nós, né? Eles têm aquele congui, não sei se você já experimentou, mas eu estou até para desenvolver uma receita agora para o site de congui, porque é uma delícia. O congui é o arroz cozido, além até do ponto, ele vira bem pequenininho, mas ele pode ser temperado com milhões de coisas e é super gostoso e confortante para comer à noite. É uma coisa rápida e fácil de fazer. Paula, vai acontecer isso várias vezes, as pessoas estão interessadíssimas no livro. Sim, querendo saber como compra o livro. Como compra o livro. O livro é gratuito, não compra. Vocês baixam ele gratuitamente. É só entrar no link da Bill aqui do Tá Na Mesa e tem o link direto ali para vocês baixarem o e-book. Entra no site tanamesa.com e você baixa gratuitamente. Baixa gratuitamente. Eu vou colocar também no meu podcast mais um canal para que vocês possam ter o livro em casa. E lembrar que o fato da gente ter um problema para enfrentar, a gente pode enfrentar de maneira muito gostosa. E a Paula disse uma frase maravilhosa que a gente destacou e que as pessoas estão aí, Paula, comentando muito que é você falar sobre a cozinha como terapia. É, eu acho que a cozinha tem esse poder, Arnaldo, enorme de conectar as pessoas. A gente deu aula durante 16 anos e a gente via muito isso acontecer. É um ambiente que as pessoas se sentem menos intimidadas. Engraçado que eu vejo que muita gente que ia lá no Ateli Gourmã, a gente nasceu com esse nome, né? Elas chegavam lá dizendo, ah, eu tenho vergonha de ir a um restaurante sozinha, mas fazer uma aula de cozinha sozinha eu não tenho vergonha. Por quê? Porque o ambiente de cozinha é muito acolhedor. E a gente tem procurado sempre fazer esse ambiente ser o mais confortável possível, sabe, Arnaldo? Porque já é duro olhar os noticiários. E esse mês especialmente vai ser um mês difícil. Então a gente tem procurado explorar, a comida ela conecta, assim. É um momento que eu falo de mindfulness, porque a gente pode realmente meditar. A comida a gente partilha. Você partilha, isso é o melhor. E é engraçado, Paula, porque isso nos reconecta com alguma coisa muito especial. A gente esquece dessa coisa de sentar à mesa, de partilhar, né? E a comida tem esse poder de unir as pessoas. Eu queria falar para as pessoas... Paula, tem uma coisa aqui dos fãs. Eu queria mandar um abraço para todo mundo que está me mandando abraços. Abraços, beijos carinhosos. Nesse período que a gente tem que ser muito afetivo com as pessoas, né? E outra coisa importante. Tem gente aí dizendo, ah, eu não sei cozinhar. Olha, está na mesa, resolve a sua vida. Paula, tem um negócio aqui que eu acho engraçado. Eu queria que você explicasse por quê que está aqui. Chamado bacon de cenoura. É porque o bacon é uma coisa que todo mundo gosta, né? Ele não é saudável. Aí eu falei, gente, eu vou fazer uma brincadeira aqui. A gente fez um bacon saudável, porque ele é de cenoura. Então, ele engana, ele tem a cara, o aspecto de você estar comendo um bacon, mas ele tem os nutrientes que a gente precisa, né? A foto é linda, né? Eu não testei ainda. É, ela faz o maior sucesso. A gente postou isso no Instagram. Nossa, as pessoas ficam enlouquecidas com esse bacon de cenoura. E é engraçado porque você tem, aqui ó, tem a Maria Nunes que está dizendo para a gente que cozinhar é um ato de amor. Já viram mensagens lindas. A gente partilha dessa ideia. Aliás, Paula, conta um pouquinho, porque você veio de uma área executiva e você adora cozinhar desde sempre. Quando surge essa paixão? Olha, Arnaldo, meu primeiro livro de cozinha, vocês depois podem olhar que atrás tem um monte deles. Eu ganhei com sete anos. Eu sempre gostei, mas nunca fui incentivada porque eu não venho de uma família com esse background gourmet. Até foi engraçado, a gente tentou uma vez escrever um livro de receitas da minha família e a escritora, que a gente até tinha falado com a Nina Horta, que você bem conheceu, e a Nina falou, olha, eu posso escrever um livro para vocês, mas não vai ser de receita, que vocês sabem receber muito bem, mas vocês não têm esse DNA de ter receitas da família, né? Então, não é uma coisa tão impregnada, assim, da minha família que eu vim. Mas eu sempre gostei demais de cozinhar e isso calou muito forte dentro de mim. Eu acabei começando a minha carreira indo para a área de educação, que sempre foi o meu foco, mas aí surgiu essa oportunidade de começar a cozinhar num ano sabático e eu nunca mais parei, Arnaldo, desde os 20 e pouquinhos anos. E a Paula cozinha bem, eu já fui à casa dela. Aliás, assim, quero mandar um beijo para aquela padeira gaúcha maravilhosa que você que vai apresentar. Nem vou falar nome, né? Eu vou convidar ela para fazer uma live aqui. Muito bem, faz muito bem. A Aline é ótima. A Aline faz pães maravilhosos. Eu fui na Paula e ela tinha os pães e teve um almoço e a Paula cozinha divinamente. Isso eu posso garantir para vocês. Uma comida que não tem nada a ver com restaurante. Uma comida maravilhosamente afetiva de quem sabe receber as pessoas. Obrigada, Arnaldo. Obrigada. Eu gosto dessa comida da alma, que até a Nina chamava, que é aquela comida que conforta. E eu tenho visto um fenômeno, desde que a gente entrou na quarentena, as pessoas dizerem, estou com saudades disso, estou com saudades daquilo. Eu acho que está despertando nelas essa necessidade de buscar receitas da sua infância, que é a época que mais marca a gente. Acho que todo mundo até queria pedir para os usuários, qual é a receita que marcou a sua vida, assim, da sua infância. Porque as pessoas têm memórias muito gostosas. E quando a gente lembra do prato, é incrível que a gente chega a lembrar do sabor. Eu perguntei para ela de uma receita que era um pesto de couve. E ela falou lindamente de como as folhas verdes nos ajudam, né? É. Ela está dentro daqueles ingredientes, né? Tudo que tem vermelho e verde escuro faz muito bem para a nossa saúde em geral. E a gente deve procurar caprichar nessa alimentação colorida, porque a cor está atrelada com minerais e vitaminas. Então, quando você... Não é só porque o prato fica bonito, é porque você realmente está variando a sua alimentação, né? Isso é muito importante. Eu estou adorando aqui o nome das receitas. Você viu, tem estrogonofe. Ó, tem bolinho de chuva. É, bolinho de chuva é uma delícia, gente. E já tem alguém que viu o arroz de couve aqui no livro, viu? Ah, é isso aí. Olha, a cuca da minha avó. Olha, se vocês mandarem para a gente as receitas que vocês gostam, eu queria muito fazer um e-book só de receitas dos usuários. O que é gostoso na sua quarentena. Agora não é hora de fazer regimes e restrições alimentares de nenhuma natureza. A não ser que você tenha um problema de saúde, que não pode comer algo. Do contrário, agora não é hora de vocês ficarem se privando. É hora de ter uma alimentação equilibrada, não exagerar em atividade física. E, principalmente, Arnaldo, se hidratar muito bem. A hidratação é fundamental. Água tem que ter o tempo inteiro. Ó, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Saúde. Garrafinha, saúde. Temos que tomar água o tempo todo. Agora, Paula, é engraçado porque entre as receitas tem um bolinho de cenoura sem glúten e sem lactose, né? Ou seja, atende todo tipo de público. É, a gente pôs um mix, porque tem gente que realmente tem restrição alimentar. A gente não queria deixar eles de fora do e-book, né? Pra quem tá entrando agora, continuam perguntando como é que faz pra baixar o e-book. É só ir no link da Build, tá na mesa, ou no próprio site, tá na mesa.com, que a gente tem o e-book gratuito pra vocês baixarem. E a gente fez em PDF, então vocês podem compartilhar pelo WhatsApp. É pra rodar mesmo esse e-book. E pra quem? Utilidade pública. É, a Elô, que sempre fala, né? Que foi minha sócia, que você conhece bem. Ela fala assim, quando eu tô feliz, eu asso um bolo. Quando eu tô triste, eu asso dois. E o bolo tem esse poder, né? A gente se transforma. E eu lembro quando eu tava fazendo função aqui com a Aline, eu falava, vai Aline, vamos lançar um monte de pão aqui, que hoje o dia tá pesado. Vamos pra cozinha, que quando você cozinha, você se fecha, você se blinda, você blinda seu corpo. E eu acho que você desvia a mente de tanta notícia ruim, de tanta preocupação. E é um momento que você tem ali com o alimento, né? Você explora o cheiro, o sabor, essa transformação, passa esse carinho pras pessoas. É uma delícia. Você sabe que nesse período agora de quarentena, e como eu tenho cozinhado muito, e as pessoas perguntam o que eu cozinho, é muito curioso. Eu tô fazendo receitas muito simples com o que tem na geladeira, pra evitar sair ao máximo de casa. Quando eu saio de casa, se eu tiver que sair, eu saio de máscara, eu tomo todos os cuidados, né? Isso não quer dizer absolutamente nada, mas a gente tem que se cercar deles. E receitas muito simples, que confortam a minha alma. Até voltei a minha moda pro arroz e feijão, porque fazia um tempão que eu não comeia. É uma delícia, arroz e feijão. Uma das comidas mais equilibradas que tem. É um prato maravilhoso, arroz e feijão. É tão nosso e tão gostoso, né? E a gente tá dando ao longo desses dias, a esse mês, muitas dicas de como facilitar a vida das pessoas na cozinha, como deixar o preparo, né, Arnaldo, mais fácil. Porque eu tenho procurado, essa semana a gente fez uma live sobre picadinho, carne moída, aliás, e a gente já deu duas receitas. Porque aí já que você vai fazer, já faz uma vez, congela pra não ter aquela coisa de todo dia, aquela pressão, né? Eu vejo minhas amigas dizendo, ai, por favor, não me venham perguntar o que que tem no jantar. Não sei, ainda não pensei. As pessoas estão um pouco agoniadas com essa demanda de ter que passar a cozinha ao dia pra noite. Olha o assunto, Paula. Arroz com feijão, a Márcia Ruda adora, a Adriana Pelódia. É um assunto engraçado, porque cala fundo ao brasileiro arroz com feijão, né? Os cozidos e os assados ajudam muito nesse período porque eles não dependem que a gente fique o tempo inteiro ali cozinhando, né? Porque senão a gente tá perdido, né? Você fica grudado no fogão. Eu queria falar com a Márcia Ruda aqui que falou da galinhada. Olha que engraçado. Eu recebi hoje o pedido de uma usuária dizendo, puxa, eu queria tanto comer uma galinhada esse fim de semana e agora ela tá falando que tem. Manda pra gente sua receita, Márcia. A gente compartilha. A gente tem uma galinhada no site, mas a gente tá atrás de outras. Então, se você puder compartilhar, a gente vai adorar conhecer a sua versão. Probióticos e prebióticos. É, muito importante, né? A gente tem esses dois grupos de alimentos que fazem muito bem a gente consumir. Porque a gente sabe, Arnaldo, que o nosso sistema imunológico tá fortemente linkado com a saúde do nosso intestino. Então, os prebióticos e os probióticos são produtos que fortalecem e blindam o nosso intestino, né? Então, tem os prebióticos que estão toda essa parte que a gente tem que os grãos trazem de fibras alimentares e os probióticos são todos aqueles que são fermentados, né? Então, a gente tem trazido também isso no site, algumas opções ali. Quem faz kefir é muito saudável como eu consumia essa época. Aqueles iogurtes fermentados, leite fermentado, isso tudo é muito bom a gente consumir. E, Paula, explica o que é kefir, porque, olha... Ah, o kefir, é... O kefir é... Puxa, se eu soubesse, eu tinha até pego. Eu tenho aqui na cozinha, não quero agora sair, que você não vai ficar vazio. Não, não, não. Mas o kefir, ele é... A gente tá com muita gente na sala interessada em te ouvir. O kefir, ele é um... Uma cultura de bactérias que causam a fermentação do leite, pode ser da água também. E o kefir é uma delícia, porque você faz iogurte natural com ele. Ele tem um sabor bem azedinho, mas ele multiplica de um dia para o outro. É um pouco parecido com o Levan. Você vai alimentando ele conforme você faz o iogurte, ele vai expandindo, ele se multiplica. Ou você dá para alguém, ou você descarta aquilo que se multiplicou, porque também não adianta ter uma tonelada de kefir em casa. E kefir você tem que ganhar de alguém, não dá para comprar no supermercado. Eu vi pão de queijo, enfim. O que eu percebo é que a gente tem... É engraçado, Paula... Olha, eu vou deixar eles com fome. Você falou em pão de queijo, esse daqui é sensacional. Acho que eles vão conseguir ver. É um pão de queijo de mandioquinha. É maravilhoso. Ele tem um pouquinho de semente dentro. Olha, as pessoas vão curtir a beça. Vale a pena. Ele vai cúrcuma também. Olha, está linda a cor, né? Por isso que ele está tão amarelinho. Ele está mais... É, por causa da cúrcuma. A gente tem nesse e-book duas versões de pão de queijo diferente. Esse daqui, olha, acho que também vai dar para eles verem. A gente fez com beterraba. E são opções para o pessoal ir variando o cardápio, né? Não precisa ficar monótono. E é muito legal ter opções aí para variar. Não, e é incrível porque as fotos dão água na boca, né? Não, bom. Essa daqui, eu acho essa foto aqui do e-book, é uma receita do Beto Alge. A gente fala que é quase uma pintura do Picasso, né? É lindíssima. E é super gostosa essa sobremesa, refrescante. E é um smoothie de beterraba super proteico. Então, assim, a gente procurou trazer coisas fáceis que as pessoas podem fazer até com liquidificador. Aliás, a gente tem um e-book só de comidas de liquidificador também, que é importante. As pessoas curtem bastante essa rapidez, né? Eu tenho uma receita aqui para mim, é o frango que eu mais adoro. Ele é com lemon pepper. O lemon pepper é aquele tempero, né? Que você já compra pronto. É fácil de achar nos supermercados. E ele só vai, três ingredientes, Arnaldo. É só frango, iogurte e lemon pepper. E ele fica de desmaiar de bom. Paula, uma coisa que é importante é as pessoas tentarem, à medida do possível, porque elas estão saindo pouco, valorizar o que é fresco também, né? E as frutas nos ajudam muito, né? Você sabe que eu tenho maior vontade de conseguir criar, Arnaldo, receitas mais poderosas com as frutas brasileiras. Porque o brasileiro segue muito o modelo da pâtisserie de fora e ele cria pouco com as suas frutas. A gente tem frutas incríveis aqui no Brasil e que o estrangeiro não sabe utilizar. Outro dia a gente fez uma mini mesa só de jambo, porque eu tava com o pé aqui lotado de jambo. Eu fiquei impressionada de ver como as pessoas não conhecem jambo. E é uma fruta deliciosa que deu pra fazer um monte de coisa com ela. Eu queria muito escrever o e-book que as pessoas fizeram durante as suas receitas favoritas da quarentena. Quem mandar pra gente, a gente vai editar, vai fotografar, manda de volta a foto profissional pra vocês. Manda pra gente essas receitas que vai ser até divertido. A cozinha tem esse lado, né? Vamos desligar. A gente sabe que não tem como tirar vocês desse momento da quarentena. A gente vai ter que passar juntos por isso. Mas vamos tentar ser o mais leve possível, o mais positivo possível. E quando a gente mexe com comida, a gente transforma, a gente se nutre, a gente realmente cuida de nós e da nossa família. Então, vamos fazer junto isso. Manda pra gente, né, Arnaldo, as receitas. Seja pro Arnaldo, ou pro nosso ambiente. E a gente vai fazer o e-book pra vocês aí pra gente compartilhar as receitas da quarentena. E, Paula, você tem aqui, eu achei uma coisa super legal, né? Esse livro é sempre surpreendente. Tem coisas tão simples que cabem tanto no nosso dia a dia hoje. Por exemplo, um espaguete ao sugo. É. Porque o tomate é muito poderoso, né? É uma coisa ótima da gente consumir. E outra coisa que a gente explorou, Arnaldo, além das receitas, são várias dicas de como lavar as frutas, verduras, toda a higienização, quanto tempo pode congelar, quanto tempo pode ficar na geladeira, como você organiza a tua geladeira. Então, a gente deu várias dicas no e-book também sobre isso, porque às vezes as pessoas, eu até quando fiz a live, falei assim, quanto tempo vocês não limpam a geladeira da casa de vocês? Eu vi que tinha gente, ai, faz mais de ano que eu não limpo, eu só passo um paninho e fica por isso mesmo. Então, é importante também agora aproveitar, já que tá todo mundo em casa, né? Olhar um pouco pra dentro. Uma vez eu vi, acho que, algum post desse, que falou assim, olha, o mundo tá parado lá fora, né? Mas a gente tá na hora de descobrir o mundo que a gente tem aqui dentro. Então, vamos olhar pra dentro das nossas casas e ver o que a gente pode fazer melhor. E acho que tem que ser muito positivo nessa hora. É hora da gente se unir e que a comida conecte as pessoas, né? Esse poder a gente tem com ela. Para pra se alimentar, aproveite aquele prazer que a comida nos traz. Coma, realmente... Por isso que eu falo de mindfulness, né? Porque você come sentindo, degustando, aproveitando aquela comida. Mas você não precisa comer o bolo inteiro. Você pode comer uma colher. Eu como de tudo e não sou uma pessoa gorda, assim. Então, acho que vale a pena as pessoas lembrarem que o que faz a diferença é a quantidade. Todo mundo se cuidar pode comer de tudo. Óbvio que a gente sabe que tem pessoas que têm mais tendências, outras têm menos. Mas a gente sabe também que a comida é... A gente confunde muito comida com emoção. Teve aqui alguém citando... As pessoas pararam de mandar as suas receitas, né? Alguém citou estrogonofe. Você tem um estrogonofe vegetariano de cogumelo chitado, né? Tenho. É, tem. Tem sim. A gente tem vários estrogonofe no site. Aqui a gente colocou um vegetariano. Tem até um... Acho que tem mais de um no site, aliás. Mas essa receita é muito gostosa. Olha, tem algumas pessoas fazendo elogia aí, gente. Não vou ler todos, mas obrigada. Depois eu agradeço um por um aí. Eu fico com vergonha. Paula, é incrível essa coisa porque o cogumelo tem quase a textura de uma carne mesmo, né? Tem. Ele tem quase que uma crocância, né? O cogumelo, ele tem uma resistência, sim. E eu gosto muito até de ajudar as pessoas quando elas vão fazer cogumelo, Arnaldo, porque é um dos ingredientes que as pessoas mais erram na cozinha. Primeiro, as pessoas lavam o cogumelo. Não é pra lavar. É com escovinha. E segundo, o cogumelo, as pessoas têm que lembrar que a textura dele é uma esponja. Então, quando você vai saltear ele com alguma gordura, num primeiro momento, ele chupa toda aquela gordura. E daí você olha pra panela, você fala, ai, caramba, coloquei pouco. Aí coloca mais um monte. Não, 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 não. Depois ele devolve tudo. Então, calma, gente. O cogumelo não precisa muita gordura, não. Ele... Pouquinho tá bom pra saltear. É, porque ele tem essa coisa, esse efeito esponja, né? Quando vocês começaram a montar esse livro, você trabalhou como uma nutricionista, né? Sim, a equipe do Einstein, mais de uma. A Fabi fez assim no e-book comigo, né? Ela é a nutricionista-chefe, responsável lá pelas clínicas Einstein. Mas a gente, ao longo das mesas, várias nutricionistas nos apoiam. Então, eu agradeço demais. Essa equipe que eles têm é muito séria. E a gente teve a... Chama a Fabiana Fiuza, que fez esse e-book conosco. Mas, se vocês olharem ali no material do Einstein, que a gente já tem alguns livros escritos. E o mês que vem, a gente vai falar agora, em abril, a gente vai falar de câncer. E comida pra quem tem câncer. O que a gente pode oferecer que conforta aquelas pessoas que estão fazendo quimioterapia, radioterapia. Então, a gente tem toda uma preocupação em criar um conteúdo exclusivo pros usuários. E fora a jabuticaba, né? Que essa, então, pra mim, é a rainha das frutas do Brasil. Assim, que eu tenho paixão. A gente fez recentemente uma mesa com a Heloisa Bacelar de jabuticaba. Foi um sucesso. As pessoas enlouqueceram porque a gente deu a geleia, demos bolo, demos licor de jabuticaba. Olha, é uma mesa, assim, que eu recomendo as pessoas olharem porque vale a pena. As receitas são incríveis. Olha, a Rosana tá contando que comeu purê de mandioquinha com quiabo. Olha só, hein? Ai, eu adoro quiabo. Adoro. Amo também. As pessoas têm um prazer de uma restrição. Eu não gosto da baba, mas quando faz direito e fica sequinho, ai, eu acho uma delícia. Ai, você sabe que eu gosto de todos. Com baba, sem baba, eu não tenho essa coisa, não. E deixa eu te contar uma coisa. Eu também tenho jabuticaba aqui em casa e essa dá. Só que quem come primeiro não sou eu. Quem come? Os passarinhos? Os passarinhos. E eu acho muito legal. Porque eles chegam e bicam mesmo. O espaço é livre, é deles, né? E jabuticaba realmente é uma fruta que é tudo, né? Muito boa, de verdade. É uma delícia. Alguém está reclamando, dizendo que que abejeca. Não, não é jeca. Que abe bom, gente. Que abe bom. É uma delícia. Paula, na realidade, você que lida com isso o tempo todo, a Paula Riscala foi dona do Ateliê Gourmand, uma escola que existiu por 16 anos, nos jardins, e que ensinava as pessoas a cozinhar pondo a mão na massa, né? Elas tinham um fogão próprio ali para cozinhar. Era um negócio esplêndido. Tive a oportunidade várias vezes, mas numa delas eu fui jurado de um concurso lá, que eu achei uma delícia. Nossa, foi uma folia aquilo. Você tem uma coisa... Campeonato de receita. Um campeonato, exatamente. Você gosta do ensino, né? Você gosta dessa coisa de partilhar, de ensinar. É a minha formação, né? Eu sou formada em pedagogia, né? Fiz a faculdade de educação e eu fiz mestrado nessa área de educação. Eu me formei em Cornell em educação e desenvolvimento humano. Então, eu sempre gostei muito da arte de ensinar. Mas o que é mais gostoso, quando a gente optou, né? Em sair da escola física e ir para o digital, é a troca, Arnaldo. Porque na escola tinha muito essa coisa. Eu ensino e você aprende. E no digital é diferente. A gente constrói junto o conhecimento. Então, isso é muito gostoso porque as coisas vão mudando muito rápido. O conhecimento vai evoluindo muito rápido. Então, não é porque a escola... Eu sempre falo que as pessoas têm altos diplomas pendurados na estante, aí na parede, elas têm realmente um bom conhecimento, mas não é absoluto. Então, novas formas de se fazer... Eu sempre falo lá no Tanamesa que o morango um dia pode nascer azul. A gente aceita isso porque às vezes fizeram assim a vida inteira, mas pode ser que alguém descubra uma forma melhor, né? De fazer. Então, a gente é muito aberta com o usuário de falar, olha, conta para a gente como você fez. Porque aí a gente aprende junto. E isso é muito legal. Acho que o digital tem essa... E acho que agora as pessoas estão aprendendo, né? Nesse momento de quarentena que está todo mundo fazendo aula junto, esse monte de lives, esse monte de gadgets aí que estão surgindo de reuniões online. É muito bom porque as pessoas estão aprendendo a construir junto o conhecimento. Isso é legal. Quando dava aula, era engraçado porque eu colocava no forno ao mesmo tempo 60 quichas. A aula de quiche que eu dava era simultânea. Todo mundo fazia, eram 12 alunos, cada um fazia quatro. e eu colocava 60 quichas ao mesmo tempo e eu falava, gente, é tão engraçado ver a reação das pessoas em relação à comida. Tinha um que sempre olhava assim, tenho certeza que aquela que vazou é a minha. E eu falava, cara, tem 60 quichas no forno, como é que você sabe que essa é a sua? Então, as pessoas passam muito da emoção e é muito legal esse poder da comida e, olha, eu espero que as pessoas aproveitem, já que estão em quarentena, que aproveitem esse momento para cozinhar, para se acalmar, se acalentar e nutrir sua família. Olha, incrível, gente de Conceição do Mato dentro de Minas Gerais, de Recife, de Maringá, de Curitiba, olha, estou impressionado, tem gente de todas as partes, tem gente de fora do Brasil. Isso é incrível, a gente ter essa longa conversa aqui, para a gente ir se despedindo, Paula, vamos falar de novo como a gente encontra... O e-book está no link da Bill, está no link da Bill do Tá Na Mesa ou no próprio site, vocês conseguem achar todos os nossos e-books e lembrando que toda segunda-feira a gente faz o e-book de novo para vocês, então, quem quiser ir colecionando, a gente sempre tem um assunto novo e está vindo aí a mesa de chocolate, da minha autoria, eu acho que vocês vão gostar, porque tem receitas muito legais. Então, é isso, olha, minha gente, a gente vai encerrar, porque eu vi que vocês estão animadíssimos, a gente está aqui há uma hora, mas uma hora não tem jeito, é o limite deles. Uma delícia, né, Paula? Obrigada, Arnaldo, obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar com você.